Vai! A cada uma tem uma levada, então vai As putas do puteiro tão ficando preocupada As putas do puteiro tão ficando preocupada Que as mina da favelinha tão dando shota de graça Que as novinha aqui do barro tão dando shota de graça Ela desce na pica, desce na pica, só por causa da caixada Ela desce na pica, sobe na pica, só por causa da caixada Ela desce na pica, sobe na pica, só por causa da caixada As putas do puteiro tão ficando preocupada Que as novinha aqui do bar tá dando shota de graça As novinha da favelinha tão dando shota de graça Ela desce na pica, sobe na pica, só por causa de cachaça As puta do puteiro tão ficando preocupada As puta do puteiro tão ficando preocupada Que as mina da favelinha tão dando chota de graça Carnavinha aqui do barro tão dando chota de graça Ela desce na pica, sobe na pica, só por causa de cachaça As puta do puteiro tão ficando preocupada As puta do puteiro tão ficando preocupada Que as novinha aqui do barro tão dando chota de graça As novinha da favelinha tão dando chota de graça Ela desce na pica, sobe na pica, só por causa de cachaça Desce na pica, sobe na pica, só por causa da cachaça Desce na pica, sobe na pica, só por causa de cachaça Desce na pica, sobe na pica, só por causa da cachaça Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado